Um homem abriu fogo na noite desta quinta-feira em Jerusalém Oriental contra uma delegacia israelense situada na saída da Cidade Velha, ferindo dois policiais, um deles com gravidade, antes de ser neutralizado. A polícia afirmou em um comunicado que o agressor tentou fugir depois de atirar nos policiais, mas foi baleado. Imagens mostraram um corpo coberto por uma lona perto da delegacia e um forte contingente das forças de segurança mobilizado no local. Na Cisjordânia ocupada, seis palestinos foram abatidos na quarta, quatro deles em um ataque de colonos israelenses e outros dois por soldados. No total, 29 palestinos morreram na Cisjordânia desde o sábado em incidentes relacionados com o conflito. Mais de 2.500 pessoas morreram dos dois lados desde sábado.